Neste vídeo vamos ver como gravar um texto completo num fecheiro, utilizando PHP, como é óbvio, e vamos ver também como é que nós conseguimos ler todo o conteúdo desse fecheiro para uma variável, depois apresentá-la, por exemplo, no terminal. Então nós temos aqui uma forma relativamente simples de o fazer. Eu tenho aqui um texto que foi colocado dentro de uma variável e que agora vai ser guardado dentro de um fecheiro de texto desta forma, utilizando a função FilePutContents. A função FilePutContents tem uma assinatura com quatro parâmetros, mas na realidade nós vamos apenas utilizar os dois primeiros. O primeiro permite-nos definir qual é o nome do fecheiro onde nós queremos guardar. Nós podemos utilizar o nome de um fecheiro exatamente como está aqui e neste caso ele vai guardar o fecheiro no local onde existe o index.php ou onde ele está a ser executado, ou podemos colocar um caminho completo para o efeito. O texto será então o conteúdo que vai ser guardado dentro deste fecheiro. Na prática, o que acontece com esta função é que ela desempenha estas três funções todas ao mesmo tempo. Ela faz um fopen para abrir o fecheiro, caso ele não exista ele é criado, faz um fwrite prescrevendo o conteúdo que é este segundo parâmetro e faz um fclose, isto é, o fecheiro no final vai ficar fechado, tudo na mesma função. Então vamos aqui executar esta função colocando aqui o php index.php. Vamos ter a oportunidade de verificar então que foi criado este fecheiro de texto que contém todo o texto que nós tínhamos naquela variável. Bom, vamos então verificar agora como é que nós fazemos a leitura do texto. Ora, neste caso nós temos aqui uma função muito semelhante em termos de designação que em vez de ser o file put contents é o file get contents, vai buscar os conteúdos. E neste caso nós podemos aqui verificar que ela tem também uma assinatura com vários parâmetros. Nós vamos utilizar apenas o primeiro porque é obrigatório, onde nós indicamos qual é o fecheiro a partir do qual nós queremos ler todo o conteúdo para o interior desta variável texto. E depois aqui estou apenas a fazer um eco do texto, isto é apresentar o texto. O texto obviamente vai ser apresentado aqui neste contexto no terminal da nossa aplicação. Ou melhor, aqui no terminal do nosso PC. Então se eu agora fizer aqui um php index.php, reparem o que é que vai acontecer. Esta função foi abrir o fecheiro, foi ler o conteúdo do fecheiro e depois fechou esse fecheiro para que ele possa ser utilizado por um outro processo dentro do nosso sistema.